VAMO P***** Ó o Jinx ali Ó o Jarvan Flash da Leona aqui O Jarvan Nice guys Boa, boa, boa Ei Redbest, você respeita, tá moleque? Lembra que o Jarvan provavelmente tá bot side, tá guys? Morreu Ficou na frente? Aham Vou puxar ela Ah, eu me dei o W Começar a balançar o top aqui Tá de boa Mata Jinx aqui Eu mato os dois, eu mato os dois, pah Tá Dei em mim esse clique no bagulho Ai, se você use em mim eles estavam mortos Sim Boa guys Tu mata, tu mata Mata, mata O Jarvan vai pro top, tá Giggle E dá do B Ué, essa bot lane aí não tá dando não, rapaziada Melhor jogar por aí Eles tão fazendo Tô segurando, a gente fight isso aqui A gente fight isso aqui, sim, sim, sim Vai batendo neles Quebra pink Guys, ele sabe que não Olha a Blank, olha a Blank atrás Tá suave, tá suave A gente não come agora, come agora, come agora Leblank tá longe, vai 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 Utei, eu tei eles Utei eles, eu tei eles Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, eu te dei W Tá morta lá Ó o Jarvan, mata o Jarvan Mata o Jarvan que eu a gente revive Mata o Jarvan, mata o Jarvan Mata o Jarvan, mata o Jarvan Ai cara, foi quase Tô suave, boa Podia ter flashado pra ele não antes Tá suave, boa Tá suave, boa Tvei T2, eu me matei pra T2 Não é worth não, fi Tenta sair cortando Eu acho que você não morre não Na real mano Você tem TP? Eu não tenho não Eu tenho, eu tenho, eu tenho Vou tentar matar a gente Matou Matou? Se matar, tá ótimo Respeita moleque Que não dá feche aqui não Vai puxando aí Grey Boa bugger Vou começar o bot então Pega do mid A gente tem que ficar controlando ele Ó a gente mete um fake aqui E vira neles então Ó o Jarvan, Jarvan pode juntar nele Ô o Grazi Crepe, 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 Crepe Vamo, vamo Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Olha ele é Blank, ele é Blank Para aí, ele é Blank Você corre rapaziada Bora, 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 bora Aê rapaziada, tão jogando bem hein É a fofura, é Vem, vem, faz, faz Vem, 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 vem Gastou, gastou Eu vou com Forsyth Tá bom Vou lá Eles morrem Eles morrem Eles morrem Lelona, Lelona, Lelona Lelona, Lelona Boa O Braves estourou a Dix Ó, se mataram ali Guys, a gente é isso aqui não Ó o Jarvan Calma, calma Calma guys, eu não to batendo Eu não to batendo Não tenho nada Vem pra cá Vem pra cá Sai daí, sai daí Deixa o Grave morrer, sai daí Será que eu posso dar meu back? Não posso Tão vindo em mim Tô aqui, tô aqui Ela tá sem flash Ela tá sem flash Ela tá sem flash Ela tá sem flash Ela é blank Ela tá sem ult mano Ignite ela Boa 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 Que que vocês tão fazendo rapaziada? Eu também não tô entendendo não Eu não tô Tá sem flash ele Só matar, só matar Eu tenho que ir forte nele Ô Ranger Esse Guys Não tô entendendo Ranger Esse teu Tease Muito horrível Olha a Lelona Olha a Lelona Olha a Lelona Vem slow nela Vem slow nela Parei o Jarvan Leona tá morta Otei eles Otei o Jarvan Jarvan sem flash Olha a Jinx Olha a Jinx Graves morto Olha a Jinx Eu tô um HP Ei rapaziada Não vai ser antes não Não vai ser que vocês vão ganhar Boa guys Eu quero essa kill É GG ou é GG né? É GG É GG Só bate Peguei ele aqui Tá sem combo tá? Mas não precisa nele não Bate nas 2 Bate nas 2 Bate nas 2 O Ator de Nexo já cai A segunda vai na sequencia Nexo exposto E a Matilha vem pra uivar mais alto meus amigos A Red vem pra garantir a vitória E sim Regaça esses cara Regaça esses cara Boa P*** moleque Sacanagem Acho que o Graves morreu aqui Morreu Quezão FALA O P*** Sendo solado moleque Cuidado Mid Cuidado Mid com a Karma agora Tá 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 Vamos jogar pra terminar Altei a Ary Ela perdeu a ult Então pararam Pararam o Baron Tá de boa volta Boa 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 Eles vão voltar tá Ela tem mais um R aqui Guigo Cuidado Puxa Mid Puxa Mid Morre 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 Sai Mano não Tá de boa Vai fazendo vai fazendo Pô a gente tem TP também mano Acho que Eu não chego Ary tá sem flash e sem ult não Tô chegando Viego tá top Mano É troll deles isso aí É troll deles isso aí Mata Ary Mata Ary Arty sem flash que volta é ult dela Ela é que eu mato o Graves Boa guys Sai fora Sai fora Morre pro Graves Chegou os cara Tá de boa Eu pego essa wave do bot aqui não O Viego tava top hein? Tava Eu defendo ele aqui só Aqui guys Tô aqui Sem ult Mano o Graves tá longe Graves tá longe Graves tá longe Vamo Giggle Eu dei chunk na Ary Tenho ult ainda Pegou 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 Sem flash era Ó ela vai pra lá Mano mano o Grace Só o Grace Katen Me ajuda me pila me pila Viego figo figo A gente mata a Aegis Pode ir Dá chase eu acho Dá chase eu acho depois que eu mate o Graves Vai o Cavalo Subiu subiu Eu tenho Kasinho em 1 segundo Eu foda o Searys aqui tá Dragon Traga o Aegis tá flashando aqui Não acho que é o Viego mano Sim a gente mata Eu botei mais um K Mas eu quero o Dragon Giggle VOCÊ NÃO CORRE NÃO RANGE! NÃO CORRE! Fica esperto dos meus Qs só pra me dar hand. Olha o top vai entrar, eles tão esperando o top entrar, eles tão esperando o top entrar. Eu posso cleanar lá a cara? Mano, eles tão longe, man. Sério mesmo? Dá pra meter mesmo. Mano, calma, deixa eu ir dando Qzinho. Ó, UTEI a Ari! A Aziz tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Ai, Aziz, essa zona foi meio cagada. Não, não morro não. Tô sem ult, tô sem ult e a Ari tá sem ult. Tá, tá, a gente tem que cleanar só. A gente só tem que cleanar agora. Eu gastei meu ult. O top, o top? Eu também. Não, eles vão levar os 3 inibs, pá. Ó, o flash do Viego! Se matou, se matou, se matou! Mato o Viego, mato o Viego, mato o Viego, mato o Viego. Vou rir lá, vou rir lá. Mataram o Greve. Cuidado aí, guys. Cara, eu tenho flash ult aqui. Eu tô tentando cleanar, né? Eu tenho ult ainda, eu tenho ult ainda. Tem... não tem zona exacting. Mas cuidado. A gente tem que jogar porque senão eles vão dar PTP, não? Caralho. Vai acabar sem a nega. Sim, sim. Muito low, Davis. Será que eu vou? Sim, sim. Flash dela. De boa, você consegue correr? Flash da Arya. Ó o Viego, ó o Viego, 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 Viego. Calma, calma. Eu não tenho nada. Tá descendo, tá descendo. A gente desce antes dele, né? A gente não fight aqui não? Aqui, ó. Fight, 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 fight. Ó, ó. Peguei o Viego, peguei o Viego. Fleshou. Mata o Viego, mata o Viego, mata o Viego. Fleshou. Só desce. Vai, Ranger! Fica na wave! Vai pra frente, não? Sim, sim, sim. Eu tenho ult ainda, tá? Fleshou, flechou. Mata a Caitlyn? Mata, 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 mata. Tá morta, tá morta. Ainda tem o Vio. Meio de push ou grave? Meio de push? Não. Eu acabei de puxar. Ô Netu, não! Eu prendo ela, eu prendo ela. Mata ela, mata ela, mata ela. Ô Netu, não! Nunca, moleque! Nunca que você vai ser melhor! Ele vai só vazar, mas... Ult da Oriana. Ult da Oriana. Ult da Oriana. Dá pra fightar isso aqui, Titão. Dá pra fightar isso aí. Mata a Oriana, mata a Oriana. Boa. Ultei eles ali embaixo. Pega, pega, pega. Caitlyn, 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 Caitlyn. Grita esse salão aí, seu horrível! Ah, Lux tá aqui, Lux tá aqui, Lux tá aqui. Pega, Lux. Eu vou descer nela, vou descer nela. Tá bom, tá bom. Eu acho que você vai pegar a Waved. Quem pegar aqui é o Jinx. Tá de parabéns nessa side aí, FNB! Tá jogando bem, FNB! Não fica triste não, que você vai entregar seu time! O Geek vai dando a cara, o Geek vai dando a cara pra gente. Deslou nela, deslou nela. Ó, Viego, Viego, Viego. Não, Viego, guys. Tô de boa, tô de boa. Oriana, 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 Oriana! Oriana sem flash. Olha lá em cima. Mateu Viego, Mateu Viego. Olha a Gwen aqui embaixo, guys. Sai tá comigo, GeoGeo. Muito low, tem um W. Só a Ori tem ulti? Não, não tem ulti, não tem ulti. Mas tem Gwen, mas tem Gwen! Vai, FNB! Mata seu time de novo, seu merda! Calma, guys. Calma, calma, calma. Pode ir, pode ir. Vai pro Drake, vamos pro Drake. Vamos pro Drake, vamos pro Drake. FNB vai ficar com isso! Tá de parabéns aí, moleque! Tá de parabéns, hein! Da B, da B, da B. Que eu não posso ter pra lá. Eu vou botar eles aqui. Mano, mano. Da B, 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 da B. Mata todo mundo e da B, mata todo mundo e da B. Relaxa, relaxa. Ô, na GG mid, na GG mid, na GG mid. Não grita, não! Não! Olha pra mim o seu moleque! Tô aqui, tô aqui. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda o Gigi! Da B, da B, tô aqui com o Gigo, tô aqui com o Gigo, tô aqui com o Gigo. Não vai dar SG, não vai dar SG. Não, GG, só dá GG. Dá chase não, dá chase não, dá chase não, dá chase não. Só dá chase não. Olha aqui, Felipe! Seu chokerzinho! Ó, grita aqui, ó! Seu chokerzinho! Você é choker! Grita aqui! Grita aqui! Você é choker, Randy! Você é choker! Eu vou te tirar de novo! Você vai pra cá! Bora! Tá GG, tá GG, tá GG, tá GG! Grita, Gigo, não grita. Pelo amor de Deus, Gigo. Vamos clinar o EV aqui, vai, Gigo. Vamos pegar uns stats. Você é choker! Você vai pra cá! Tá de parabéns! Tá de parabéns! Nem com dois boabeiros! Nem com dois boabeiros, rapaziada! Calma, calma, calma! Nem com dois boabeiros, rapaziada! Dá pra dar um pouco nesse cara? Eu subo aqui, tá? Eu subo aqui, mano. Eu ult aqui, tá? Eu acho que é trote. Vem pra mim, vem pra mim, greve! Ai, fumão! Mas eu acho que tá bom isso aí, não? Mato o Rumble? Tô chegando, tô chegando. Rumble? Nice! Tô chegando, tô chegando. Tá sem ult, tá sem ult, tá sem ult, tá sem ult, tá chegando. Tô chegando, tô chegando. Flashou a Zaya, tá? Mata ele! Zaya sem flash! Zaya sem ult! Zaya sem ult! Boa, guys! Cuidado, deixa, deixa, deixa! Boa, boa, boa! Cuidado que a alien tá aqui em cima em mim! Tá, mas... Te deitado também, mano! Voltei lá na Zaya! Voltei lá na Zaya! Voltei lá na Zaya! Zaya! Voltei lá! Voltei lá! Ela veio pra baixo! Nossa! Não... Não tenho W! Graves! Tô chegando, tô chegando! Mata o Graves, mata o Graves, mata o Graves! Tentando dar match na área! Flash do Rumble! Flash do Rumble! Nice! Flashou! É dois low nela, dois low nela! Eu tenho W, tá? Vai pra frente, Graves! Que isso aí, seu moleque! Flash de novo, Rivel! Ô, EVE! Tu tá louco, EVE! Que isso, moleque! Puxa a bot, puxa a bot! Relaxa, eu tô level atrás, mas eu tô com kill! Olha o Nautilus... Entra, Giggle! Entra aqui, Giggle! Vem, vem! Eles tão com dois flancos! Eles querem que a gente ande pra frente! O Graves deixou muito ninhado! ARI low! ARI não final mais, tá? Olha o Nautilus! Lutei! Zaya! Mas vocês tão jogando, tá? Por enquanto! A gente vai matar o Rumble! A gente vai matar o Rumble! Tem o W, tem o W! Te dei W! Nossa, eu joguei muito f***! Papo! ARI sem ult! ARI sem ult! ARI sem ult! Eu tô escorrendo aqui com 5 de HP! Pode? Eu tô sem smite! Eu não tenho range! F***! Matei o FNB! O FNB! Barron, Barron, Barron! Barron, Barron, Barron! Barron, Barron, Barron! Caramba, eu ganho muito boot! Ou, ou, você não sabe o que eu fiz com a ARI foi brinfo! Tô Chitão no Arden no Barron! GIGO, você tanca, tá? GIGO tanca! GIGO tanca! Eu tanca! Te tanco! Oi! Vou ficar aqui só, tá? Eu não sei se dá mais! Matei! Eu não sei se dá mais! Matei! Dei W pro T-Stan! Vocês ganham isso! Sem ult, meu amor! Vai pra casa! É Barron, não? Pode fazer Barron, sim, 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 sim! Que isso? Sem ult, que isso? Oh, 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 oh! Nossa, nossa, nossa! Nossa, se matou! Oh, Ant-Band! Você não quer não, né? Você não quer ganhar, você! Você quer perder? Você quer? Você vai pra casa! Dá B, dá B, dá B. Só para a gente! Ele tá muito louco, ele tá muito louco! Ult da Zayah! Pode esperar, rapaziada! A casa de vocês! Tá esperando! Super Furia! Tá chegando! Calma! Então fui, então fui, então fui! Uia, uia! Os Tunei, Sunei, Sunei! Calma, fechou! Arie, 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 arie! Peguei os dois! Aaaaaaah! Zaya, Zaya, Zaya! Vou jogar você aqui! Naute! Calma, foca! Não morro, não morro! Dá BTP, Gingo! Oh, FURIA! Cês vão pra casa! É, FNB, olha aqui! FNB, tchau! Tô, tô morrendo! 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 Socorro, socorro, socorro Super Fúria! Vocês são em casa! Tchau, rapaziada! Tchau, tchau, FNB! Mais uma, tá? Contra mim, vocês vão de férias! Olha pra gente aqui, vocês vão pra casa, rapaziada! Ô Ranger! Vocês são de férias, falou rapaziada! Mais uma pra conta, Ranger! Mais uma pra conta, mas você perde, valeu! Ô Ranger, você me assiste amanhã, valeu! Tão muito fruto!